História sórdida de topless no final da semana passada. Não, eu não disse que era sórdida, mas tem topless. Isso tem. E teu? E meu. E teu? Mas era um topless clínico, eu vou explicar. Então, tive que ir fazer um exame, que já todas fizemos, e que implica despir da cintura para cima. Não se esqueça de marcar os vossos exames de forma regular. É verdade. A partir dos 35 é melhor ficarem atentos. Não sejam como a Ana Galvão, que levou 20 anos a fazer a sua primeira mamografia. Mas é assim, se tem a minha idade, vá na mesma. Vá, vá, vá. Vai sempre a tempo. Sim. Bom, isso parece uma coisa patrocinada, mas não é. Agora, o processo é divertido, não é muito, não é? Mas não custa nada. É porque uma pessoa tem que estar ali. Faz um switch. Aperta ali um bocadinho e tal, mas depois há uma parte em que vais para o pé do médico, não é? É uma espécie de ecografia, acho eu, não sei bem. Sim, sim. E aí, pronto, já não é uma máquina. Mentiram-te para te palpar. Já não é uma máquina, já é um senhor. Agora, o que é que sucede? Faz lá o que tem a fazer, vê, está tudo ótimo, ainda bem, bom sinal. Mas depois interceptam uma conversação sobre política. Sobre Pedro Nuno Santos. Não. Sobre o programa do Ricardo Ospreira. Mas a falar da esquerda e da direita. A esquerda está um pouco mais fraca. Com as maminhas de fora. A direita está agora a ganhar força. É preciso ter aqui alguma cautela com alguns exageros. Não. A falar, ou seja, eu estava ali, continuava ali naquela posição, não é? Meio... Vulnerável. Vulnerável. Vulnerável é o termo. Porque tinha a minha roupa naquela cabinezinha onde deixaste a roupa antes, não é? Portanto, estava em tronco nu. Ou para uns cavalheiros, será mais normal do que para nós. E uma conversa longa. Ah, como é? Pedro Nuno Santos e sobre o Chega. E sobre como são estas eleições. E Pedro Nuno Santos tem ali umas coisas que faz, lembrar o Socrates. Sim, sim. Mas sempre a pensar. Muito coerciente o facto de estar em topless. Posto isto. Coisa resolveu-se. Não sei o que. Saí, vesti-me. Fui à minha vida. Paguei, etc. Saí. Apanhei um Uber para ir para casa. Porque estava numa zona da cidade em que é difícil estacionar. Então não fui de carro. Entro no Uber. Trouxe já lá as imagens, não é? Do exame. Tudo muito bem. As fotografias. As fotografias. E chego à casa e vou para a minha casa. E quando estou descansada em minha casa, penso assim. Não tenho os exames. Deixaste no Uber? E pensei assim. Neste momento. Deixaste fotos de... Há fotos que no fundo não deixam de ser fotos... E é por dentro. Das minhas maminhas. Mas é por dentro. É por dentro. Mas eu pensei. Será que isso se configura como nudes? Porque no fundo... São nudes a preto e branco. São fotografias minhas nuas. É uma Uber. E pensei assim. E dei lá o meu nome. Portanto, pode haver pessoas que neste momento vão encontrar os meus cheios por aí. Não é? Entretanto, fui à janela e vi que o senhor ainda lá estava. Fui a correr lá abaixo e consegui recuperar... Devolva-me as minhas maminhas! Consegui recuperar esta parte tão preciosa e tão íntima. São minhas! Poucos segundos antes dele arrancar. Pronto. Senão as minhas maminhas tinham andado aí a circular pela cidade. Ai, que bom! E alguém podia até ir moldurar. Pôr-me numa sala. Sim. Imagina-me. Aquelas por fora. Pronto. Estão um pouco acabadas. Mas por dentro são lindíssimas. Eu disse-me que estava um ótimas. É uma beleza. E por dentro é o que interessa nesse caso, não é? É beleza interior. Para quem é muito bonitas por fora se por dentro tivesse estragado. Gosto de imaginar que se caso essa história tivesse um desfecho diferente, alguém entrar nesse mesmo Uber a seguir e dizer... Epá, não vais acreditar? Entrei no Uber. Então não é que estavam lá atrás, no banco atrás, as maminhas do João Namás? Imagina-te a ligar para o Uber, para o senhor. Não cheguei a ligar, não cheguei a ligar. Ele lá estava, felizmente. E ele respondia, saio. Sai-o muito bem. Sai-o. Gostei. Não cheguei a ligar. Não cheguei a ligar. Não cheguei a ligar.